Pronto, mulher, você já conhece a casa, já sabão tem tudo, olha, tô precisando de verdade passar essa semana na praia pra relaxar, porque eu tô exausta, essa vida digital influência tá me deixando muito cansada. Aí você fica aqui com ele, cuide de tudo, que segunda-feira eu volto. Tá certo. Sim, vem aqui, fica um tom mais alto. Rapaz, gosta de gente que tem senso de humor. Tudo ele faz uma piada. Você gosta? Eu adoro, vou me dar muito bem com ele. Pois pronto, e tem outra, tem que rir das piadas dele. E mesmo que seja piada ruim, tem que rir. Porque se não rir, ela apela, fica valenta e valentonamente. A gente mulher tem que fingir. É, tem que fingir. Mesmo quando você não achar engraçado, você faz. Só pra ele pensar que você acha engraçado. Tchau. Boa viagem. Vou ficar sem internet agora, mas quando eu chegar, aí eu faço o pico dos seus 30. Já pensou, por 30 reais, eu vou me aproveitar aqui nessa casa. Ei, bora, levanta, bora, eu vou ligar o rádio. O velho gosta de rádio, chega. Ó, eu vou botar aqui o som. Tá passando o culto, você tá precisando ouvir a palavra de Deus. Eu vou botar aqui. Irmão, irmã. Bote a mão na parte do seu corpo que tá doente e que vai ser curada. Ai, eu vou botar no meu jeito que eu fiz agachamento e tá doendo. Menino, é pra botar onde tá doendo. Ou não tá morto, não ressuscita mais não. Tira a mão daí. Eu ia dar uma brincadeira, é uma piada. Ah, brincadeira sem graça. Tem que rir das piadas dele. Mesmo que seja piada ruim, tem que rir. Porque se não rir, lá pega assim, tô valente, valente. Fungi que a piada é boa. Engraçado, viu? Ai, gostei. Ó, eu fico aí, vou fazer a tua agriação bem rápido. Eu volto já. Irmão, o soroto tá quentinho demais. E aí? E Stephanie? E aí, gata? E aí, Jonathan, amor? Deixa eu dizer, eu tô tão feliz. Hoje vai dar certo, viu? Aquele negócio. É, dê assistência ao papai aqui, viu? É, se não der assistência ao papai, as minas vão pirar. Vem aqui, eu chiquei. Tem sim. Andai, a localização, que eu vou pegar aqui meu bate e colo já aí. É, eu ganho pouco, mas vou me aproveitar aqui nessa casa. Vem, olha. Fica aí, se eu tô no rádio, vou arrumar esse quarto. É uma bagunça. Tia, gata, até que enfim, hein? Ô, pensei que não ia sair do nosso encontro. Ai, ainda bem que ela ficou com o papai pra eu descansar, viu? Aqui na pousada, falou da Helena, eu tava precisando. Ai, que garrafinha linda. Gente. E aí, gata? Vai, me fale mais um pouco de você. Chega assim, já querendo, vá por vá. Pensa que é assim, é? Não, gata. Comigo é assim. Chegou a Dila. Não tem no que o papo, não. Tem outras gatas aí esperando por mim hoje. Tô frio. Minha vida, tá tão frio que eu acho que o Cristo, lá no Rio de Janeiro, tá de braço cruzado. Porque aqui é um ensaio para o Polo Norte. Eu vou assistir pra ver se pelo menos a luz da televisão me esquenta, vou. Interrompemos essa programação para uma notícia urgente. Acaba de fugir José Barbosa, o famoso Zé Rodinha. Achou que ia me prender, hein, otário? Chupa. Eita. Esses otários acharam que ia me prender. Fala, Matheus. Não acredito que esse homem fugiu, não. Você que tá me assistindo, avise os seus amigos, avise os seus parentes, tome todo o cuidado e qualquer informação, avise a polícia, mas lembre-se, avise seus amigos para tomar cuidado com esse bandido. Como está me falando? A temperatura sobe a todo momento. É monte. Eu vou ligar pra minha minha irmã, o senhor, ó. Tem o protetor solar. Por isso... Lembre-se, cuidado com a Rodinha. Zé Rodinha está solto. Ei, amiga. Oi, mulher. Desculpa aí de eu estar me incomodando. É porque saiu agora num jornal aqui em São Paulo que aquele homem bem perigoso, Zé Rodinha, ele se soltou, seu amor. Não, mulher, não tô sabendo, não. Eu tô na praia, eu tô aqui em São Cristóvão, na praia, numa pousada maravilhosa, só descansando, relaxando minha mente. Eu tô lhe avisando pra você não deixar seu pai só ir pra casa. Mulher, não acredito, não. Pera aí que eu já vou, vou-me embora, vou... Tenha cuidado. Oxe, eu tiro meu atraso que eu tô mais seca que é pinique de cega. Ai, ai, uma janela aberta. Ih, um casalzinho, acho que eu me faço. Levanta aí, pra eu lhe ver melhor. Pessoalmente, você é melhor do que lá no Tinder, viu? Viu, filho? Ei, parada aqui! Que safadeza essa aqui? Eu vou mostrar pra vocês como é que se namora agora. Homem, pelo amor de Deus, calma, faça nossa pra gente, porque a gente não tem nada, por favor, pelo amor de Deus. Ei, não se mexe, não se não, se aumenta ou não faz você, viu? E você, fica aqui também, se deita aqui, se deita. Ninguém sai, viu? Ninguém sai, ninguém sai, pra ficar tudo aí quietinho. Gata, gata. Eu tô ligada quem é esse cara aí. Eu vim na hora que ele pegou no seu pescoço, gata, seco, seco, seco. Um homem desse só pode estar muito seco. Tá com cara de que faz uns quatro anos que não faz nada. É melhor você deixar ele fazer o que ele quiser, do que a gente morrer. É melhor, gata, faça isso por nós, por mim, hein, gata? Aí é onde você se engana, ele não beijou o meu pescoço, não, ele falou do meu ouvido. Ei, achou você um gato. Quem esse gato aí? Fiquei afim dele. Olha que tem um lubrificante que eu vou passar esse gato pra dentro agora. Tem um banheiro pra pegar. Ah, eu vou te ajudar no banheiro. Tem, pode ir lá, que aqui tem um banheiro, se eu quiser, não sei pra quê. Vai, 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 tô pegado. Agora você que aguenta. Achei, achei. Agora é nóis, bora. Pode ir abrindo aí. Não, não, não. Pera aí, eu tenho que engolar. Ainda bem, Jesus, que eu morro. Ei, volta, 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 volta. Mais homem, o boy foi embora, meu irmão. Eu tava até pensando em largar o crime e casar com ele. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Você sabe por que a plantinha não foi atendida no hospital? Porque lá só tinha médico de plantão. Essa piada é pra rir ou pra chorar? Você não vai me dar uma mão, não? Cabeça, fala. Vem cá. Cabeça, fala. Você não ri não com uma piada dessa? É aqui pra te matar. Fala, meu Deus, aquele bandido que Dona Irene falou. Pelo amor de Deus, Stephanie. Será que meu pai tá bem? Mulher, pelo amor de Deus, o que aconteceu com aquele ladrão da rodela tava ali? Mulher, você não sabe. Ele tentou entrar aqui. Mas você pediu pra proteger seu pai, eu protegi. Ô, mulher, muito obrigada. Ó, minha vida é meu pai. É sério, você não sabe o quanto eu sou grata por você. Vem cá, ó. Você sabe dirigir? Sei, sim. Depois vai passar o final de semana na praia. Tem um cartão dentro do carro. Não tem presença de senha, não. Eu não acredito, não. Pode ir. Vai passar o final de semana na praia, minha filha. Você protegeu meu pai. Meu pai é tudo pra mim. Ninguém nunca fez isso por mim. Vou te agradecer o resto da minha vida. Muito obrigada. E aí, gato, vai pra onde? Menino, tu já tá aí. Ah, você acha que eu ia lhe abandonar, é? Que ligeirinho, viu? Vamos curtir agora, né?